4 brinquedos que as calopsitas adoram. Brinquedo recompensa. Mini skates. Banheira com chuveiro. Playground de madeira. Os brinquedos são extremamente importantes para calopsitas que vivem sozinhas, pois eles proporcionam estímulo mental, físico e emocional. Aqui estão algumas razões pelas quais os brinquedos são essenciais para calopsitas solitárias. Entretenimento. Os brinquedos oferecem distração e entretenimento para as calopsitas, ajudando a prevenir o tédio e a solidão. Eles podem se divertir explorando, mordendo, balançando e interagindo com os brinquedos, o que mantém suas mentes ocupadas e estimuladas. Exercício. Alguns brinquedos, como escadas, balanços e cordas, incentivam a atividade física e o exercício. Isso é especialmente importante para calopsitas que vivem sozinhas, pois elas podem não ter a oportunidade de voar ou se exercitar tanto quanto calopsitas que vivem em grupos. Se você ama, adora e quer conteúdo de qualidade sobre calopsitas, não deixe de se inscrever no meu canal. Aqui você encontrará informações valiosas sobre essas aves maravilhosas, dicas de cuidados, treinamento, curiosidades e muito mais. Tenho certeza de que você vai adorar e aprender muito sobre as calopsitas. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se agora mesmo e faça parte da nossa comunidade apaixonada por essas aves encantadoras. Inscreva-se agora mesmo.